Madik, coifas residenciais, fabricação própria, 5 anos de garantia, o que você imaginaria? E a cor para colocar a coifa aí na sua cozinha tem um preço especial, não tem? Exatamente. Promoção Shop Tour, 5 parcelas de R$ 200,00, mas R$ 100,00 de colocação. E tem vários modelos para você aproveitar, é fácil. O endereço aqui qual é? É Rua Bahânia 314, pertinho da estação Jabaquara do Metrô. Ou ligue... 50311773. Madik, ligue agora!